Olá amigos do YouTube, eu sou o José Luiz do canal Tutoriais SSI, hoje a gente vai ir para a nossa sexta aula do nosso curso de Photoshop, vai ser uma aula bem curta, é algo bem simples que a gente vai ver hoje, nós vamos ver hoje como recortar imagens, eu vou deixar na descrição do vídeo como faz para você baixar o Photoshop, baixado ele, nós vamos agora abrir a imagem que a gente quer recortar, vou lá em arquivo, abrir, eu já baixei três imagens aqui, só para a gente testar, então eu quero recortar aqui um pedaço dessa imagem, aqui no Photoshop nós temos algumas ferramentas interessantes aqui, uma delas é a ferramenta de corte, vou dar um clique nela e vou marcar aqui o pedaço que eu quero recortar, mesmo depois que eu soltei eu ainda consigo aqui ó, aumentar o tamanho, diminuir, e aí você consegue regular certinho aí do jeito que você quer, depois disso, depois que você selecionou o que você quer, você pode dar dois cliques ó, ele já vai recortar aí a imagem, aí é só você salvar, vou colocar um valor a mais aqui, para poder salvar, posso fechar a imagem, vou abrir outra imagem agora, olha lá, então eu já tenho aqui aquela que eu é original e aquela que eu recortei, então mesmo caso né, vou pegar aqui a ferramenta de corte, vou selecionar o pedaço que eu quero, consigo regular né, como nós vimos anteriormente, e dois cliques, eu consigo recortar o pedaço que eu quero, e mais uma vez é só salvar, certo, então vocês viram que é muito simples né, de fazer, não tem segredo, mas muita gente vai falar assim, ah, mas ele recorta só em formato quadrado, e se eu quiser, de repente, selecionar um pedaço diferente, então vou mostrar, vou abrir aqui novamente uma outra imagem, vou abrir essa imagem aqui mesmo, não, acho que eu substituí a outra, ou não salvei, não lembro, bom, vou pegar essa aqui, então imagina que eu quero fazer uma seleção diferente aqui né, aí o que que eu vou fazer, tem aí algumas opções né, mas eu vou usar essa ferramenta de laço aqui ó, que é a terceira, eu vou clicar aqui nela, e vou selecionar o pedaço que eu quero, olha lá, se eu venho aqui fora, ele faz retinho ali ó, aí eu quero esse pedaço aqui, então eu vou dar um CTRL J nele, pra separar, e desmarco aqui o olho de baixo, olha lá, então fiz uma seleção aí né, não quadrado, não retangular né, aí é só eu salvar essa imagem, só que detalhe, agora eu tenho que salvar ela como PNG, porque se eu salvar como JPG, vai ficar todo branco aqui no fundo, a não ser que você queira isso, como eu não quero, vou salvar como PNG, tá lá, já salvou, vou salvar aquilo ali, então agora eu tenho lá ó, a imagem original, ela recortada no formato retangular né, e ela nesse formato livre aqui né, deixa eu fazer um teste aqui, deixa eu abrir agora, essa outra, olha lá, vou trazer essa aqui pra baixo, e vou arrastar ela aqui pra dentro, agora é só, encaixar no ponto certo, olha lá, não dá nem pra notar aqui, essa de cima na verdade é aquela que eu recortei, se eu quiser de repente criar uma ilusão aqui né, com duas pontes, ou uma continuação, sei lá, se quiser inventar aí, vou tentar inventar alguma coisa aqui, mas não vai dar certo, ai, bom, ah, tá lá ó, fiz aí uma montagem boba, mas vocês viram então que dá pra recortar no formato retangular, ou né, quadrado, sei lá como você quer chamar isso, e também no formato livre, que às vezes você precisa, é, selecionar um formato livre né, então a ferramenta de corte ela não, não tem essa opção, então você usa aqui, o laço né, pra selecionar, dá um CTRL J, desmarca a camada de baixo, como a gente viu, é só salvar com PNG, beleza? Qualquer dúvida aí, deixe nos comentários, se gostou aí da nossa aula, é, dá um joinha aí embaixo, se inscreva no canal, não esqueça de ver as outras videoaulas também, hoje nós estamos na sexta aula né, eu vou deixar aí na descrição também o curso completo, pra você poder assistir e aprender mais aí sobre Photoshop né, que é muito importante conhecer, porque é muito útil aí, tanto no mercado de trabalho, quanto também, né, na área pessoal, pra você fazer aí suas montagens, né, suas edições, beleza? Então pessoal, a gente vai ficando por aqui, e valeu! E aí